Ei, Massa Atlântica Ana TV Galo, mais uma vez aqui na sala de imprensa no CT mais maravilhoso do Brasil. Hoje a gente vai falar com o nosso lateral, Mailton, que já está aqui, mas antes eu tenho alguns recadinhos para vocês. Quem perdeu a live do Galo Feminino, que foi ao ar nesta quinta-feira, às 7h15 da noite, corre lá na internet para ver que está imperdível, foi um bate-papo super legal com a nossa comissão técnica e também com algumas das nossas atletas. Fica aqui também o meu convite para todo mundo já se inscrever, compartilhar e comentar as publicações aqui do Galo, para tornar o nosso clube ainda mais forte na internet. Agora sim, vou começar esse bate-papo. Bom dia, Mailton, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Bom dia, bom dia. O prazer é todo meu sempre. Mailton, mata uma curiosidade aí na massa atleticana. O que dá para falar, o que dá para revelar de esquema tático, do jeito de trabalhar do Sampaoli? Então, eu acho que todos os atletas falam quando vêm aqui, né? Que é um cara que está cobrando bastante, que cobra muito essa parte de estar com a bola o tempo inteiro, de quando perde ela, estar indo em busca dela o tempo inteiro. Eu acho que de esquema tático eu posso te revelar, acho que são isso, que é um técnico que gosta de trabalhar com a bola o tempo inteiro, muita intensidade e muita cobrança ali de fora do campo. E tem alguma coisa específica que ele cobrou de você? Ah, ele cobra bastante para saber a hora de passar, saber a hora de chegar por trás, de passar tanto por dentro quanto por fora ali, a gente quer lateral, tanto eu quanto o Guga. E deve ter cobrado isso deles também, que é uma coisa que ele cobra bastante, que vai ajudar muita gente. E como que você recebeu essa notícia de um possível início do Campeonato Brasileiro já em agosto, uma possível retomada do Campeonato Mineiro no próximo mês? Na verdade, nesse mês, em julho. Então, para a gente é bom, dentro da normalidade, porque a gente que já está treinando há um tempo, saber que vai ter jogos. Então, para a gente isso é muito importante, mas com todas as precações tomadas, para que tudo saia bem e, se Deus quiser, voltar o mais rápido possível, que não só a gente, mas como toda a massa, toda a torcida está com muita saudade de ver a gente atuando em campo. E como é que vai ser, para o jogador, eventualmente, nessa retomada de jogos, ter que jogar com estádio vazio, sem torcida? Você acha que, por um lado, tem esse lado positivo, que vocês vão estar mais focados, ou não? A massa gritando faz uma falta danada. Ah, sem dúvida. Acho que todo jogador é motivado a jogar com torcida e isso acaba ajudando bastante. Eu acho que a gente fica até mais focado ali no que fazer com a torcida, mas sabe que é o que tem que ser feito no início, que depois, logo tudo vai se normalizar e a massa vai estar ali apoiando a gente os 90 minutos, como faz em todo o tempo ali no campo. Como que você vê a chegada dos reforços ao time? Ah, para a gente é bom, né? É um time que está se qualificando mais ainda do que já era e, da mesma forma que quando eu cheguei aqui eu fui muito bem recepcionado, todos que estão chegando estão sendo muito bem recepcionados também, para mostrar seu trabalho ali e ganhar, ir atrás de muitas coisas que a camisa do Galo, que é o que todo mundo quer fazer aqui. Você já está super bem entrosado, né? Já, já deu para dar uma entrosada já, sim, um pouquinho, já estou, acho que cinco meses, já deu para dar uma entrosada já. Já está falando umas gírias mineiras ou ainda não? Ah, o nu já sai, já. E a gente vai ouvir um nu de novo quando você meter outro gol, né? É isso aí, é isso aí, vai sair o gol e vai sair o nu, se Deus quiser. Conta aí agora, queria que você fizesse o convite então para a massa atleticana para acompanhar o Atlético nas redes sociais. É isso aí, massa, espero que vocês todos aí, assim como eu também, estejam acompanhando o Atlético nas redes sociais aí, ligado no que está rolando aí e o que vai vir pela frente também para vocês ficarem ligados, valeu? Grande abraço. Valeu, deixa eu só dar um spoilerzinho aqui, então agora no finalzinho, ó, pedi para todo mundo ficar ligado nas nossas redes sociais, porque o pessoal aí já acompanhou, o Jair já está em processo de transição e a TV Galo registrou alguns momentos super bacanas dele no gramado, então em breve, fique aí de olho nos nossos conteúdos que vocês vão poder ver o Jair já nesse processo de transição e no gramado. Super bacana. Valeu, massa. Super bacana. Super bacana. Super bacana. Super bacana. Super bacana.